Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, que é Jaysson Moraes. Pessoal, bom dia. Bom dia. Tudo bem, Sr. Dirceu? Tudo bem, Sr. Prazer em conhecer. Prazer é meu. Então, nós estamos em... Aonde que nós estamos? Bela Vista. Campos Novos. Município de Campos Novos. Santa Catarina. Santa Catarina. Olha, pessoal, vou dar um giro aqui. Que é uma vila do interior, no caso, né? Sim. Nós vamos conversar com a sua mãe. Quantos anos tem sua mãe? Noventa e oito. Como é que é o nome dela? Natalina Sabéi Bozi. Natalina. Então, vou mostrar ela. Olha só, gente. Isso aqui é uma casa antiga, né? Sim. Não é tão antiga, uns sessenta e poucos anos aí. Aqui era uma moradia e aqui era parte de armazém, naqueles armazéns antigos, que o pessoal vendia... Aqui na frente era uma armazém. Aqui era armazém. Armazém ali, depósito, ali no fundo do depósito e tal. Então, isso aí é um balcão ainda da loja antiga, que quando a gente comprou, ficou alguns móveis aí que eu ia ter... Com chave, né? Olha. Uma relíquia, né? Ah, com certeza. Uma relíquia. Foi vendido algumas coisinhas, um balcão, alguma coisa, né? Mas ainda... E lá também? É, mas esse aqui já é mais recente. Esse é comprado mais recente aí. É recente, mas é antigo, né? É, mas muito bem feitinho, né? Bem tradicional, assim, bem... Aham, olha. Pessoal, se você conheceu esse pegador aí, comente pra nós no vídeo aí. Seu Dirceu. Quem que é essa turma aqui? Tá, ali é um tio materno, tá? O pai e a mãe, seu Ari, Ari, na verdade, Ari é um nome alemão. Alemão. É, italiano, mas tá o nome alemão. A mãe, Natalina. Aqui, meu avô paterno. Esse morreu desastrado, com vinte e poucos anos aí, em carroça. E aqui são os avós maternos. Dino, Sabé e Ana Carrer. Olha só. Esses quadros aqui, eles são fotografias ou são pinturas? É, são... Esse aqui é pintura. Esse aqui é pintura, né? Pintura. Esse aqui é pintura. Provavelmente os de lá são fotografias. Ah, são muito lindos. Eu só vi uma foto, mas daí dava um retoque, né? Naquele tempo, os fotógrafos apareciam e davam um retoque. Aqui é visível, né? Alguns retoques na roupa. É, eles davam uma... Sei lá, uma retocada no cabelo, né? Então, a família do senhor, basicamente, é italiana, no caso. É, dos dois lados. Você vem de todas as gerações, bisavós, satanavós, todos os italianos. Com exceção de uma das satanavós, que era austríaca. Mas austríaca, em função da divisa com a Itália e Itália, ali, aquela invasão da Áustria na Itália e Itália, eles se misturaram um pouco ali. Por isso, os tirolês aí são considerados austríacos, mas italianos também ali, né? Qual a língua que o austríaco fala? O austríaco hoje está misturado. Eles têm o alemão misturado com o italiano e a Itália, eles têm uma mistura danada ali, não. Os austríacos dão a divisa com a Itália, então puxa mais o italiano. Do outro lado, eu dei mais o alemão. Porque tem divisa com a Alemanha também, né? Olha só, aqui tem um quadro, que quadro bonito isso aqui. Olha só, um quadro desse aqui eu nunca tinha visto. Minha mãe é muito religiosa. O italiano, no geral, sempre foi muito religioso, né? Nós é que já somos outra geração mais relaxada, da italiana relaxada. Mas minha mãe... Reça por todos nós e ainda mais... É verdade, é verdade. E você veja bem, não é à toa que cardeais da igreja católica, né? São muito italianos, na verdade. É, basicamente italianos. Hoje, no Brasil, são muitos padres de origem brasileira, portuguesa e tal, né? Bispos, tal, já tá... Porque não tem como nem... Nem você manter aquela tradição lá, só italiano, só italiano, daqui a pouco... Quinze irmãos, um era pra ser padre, né? Independente se era alemão ou italiano no Brasil, né? Era uma tradição, né? E às vezes até mais gente da família ia. Às vezes tinha dois, três. Era freira, era um padre, era uma coisa, né? Nós da nossa turma, infelizmente, não... Ninguém foi... Foi religioso. E... Mas sempre se dedica com a capela, a igreja, a gente sempre trabalhou, sempre... Pois é, a minha família, a minha avó, ela falava... Que, ah, eu gostaria que alguém fosse padre e tal... E ela falava que podia ser eu. Ela disse, assim, que, ah... Tinha uma coisa, assim, que me dizia que se fosse um padre da família era você, Jais, o JJ. Que coisa, né? E pra você ter uma ideia, o único que tentou ir pro seminário da nossa turma fui eu. Mas... Meu pai não me fez desistir. Diz que morreria de vergonha se eu fosse no seminário e desistisse. Ele morreria de vergonha se eu acabasse desistindo. Então, eu tinha essa da moralidade e tal, esse medo... E ele colocou isso? É? Agora se tu vai, vai. Se não vai, não vai. Não, não vai, não vai. Porque se você desistiu, você vai me fazer passar vergonha. Ele acreditava que o senhor não ia até o fim. Bem no fim, ele sabia, né? Com licença, vamos chegando aqui. Olha que bonita que é. Olha só. Ah, aqui, eu mostro depois. Eu mostro depois. Vou mostrar a dona Natalina aqui ao redor do fogão. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Como é que é o seu nome? Meu nome é Sinclair. Sinclair. Você é a esposa de o seu? Não, eu sou a irmã. Ah, sua irmã. Sou a irmã. Ah, tá sua irmã. A quarta da família. A quarta. É. Dona Natalina. Natalina. Bom dia. Bom dia. Prazer em conhecê-la, viu? Que alegria estar aqui. Obrigada, igualmente. Quantos anos está? 98. O que é que está fazendo aí? Eu pegando remédio pra tomar. Pegando remédio pra tomar. E a senhora está bem? Se sente bem? Como é que está a memória? A memória é ótima. Aquela me ajuda. É. Graças a Deus. Que coisa. A memória é ótima. Essa me... Que coisa boa. Então a senhora vai me contar umas histórias de antigamente? Posso contar. É, tô aqui pra escutar a senhora. Natalina. Nasceu no Natal? 24 de Natal. É, na Vesta Natal. Nasceu na Vesta Natal. 24 do 12 de 24. De 24. Vai fazer 99 agora esse ano. Vou fazer 99. Ah, vai 100. Vai 100 de pouco. Nessa... Prometeu. Prometeu com os familiares que vai. Vai. Não, e vai. E vai. Se puder, né? Não, mas vai. Olha aqui, gente, um torresminho. Um torresminho. Se puder. E dançar lá. Hum, torresminho bom. Torresminho geralmente é duro, né? Sim. Quer café, Dílvia? Eu pego... Não, não. Já não. Toma o remédio sozinho. A vantagem é que toma o remédio sem se atrapalhar, né? Não, e faz tudo, né? Ela faz crochê, ela faz palavra cruzada, ela lê, ela jogamos carta toda noite. Ela é incrível, não, né? Ela tem uma memória demais, até, sabe? Pela idade, demais. Joga a carta, então. Pra você ver os bordadinhos dela, coisa mais lindinha. Pra dar sono, ela tem que jogar as duas partidas de canastra da noite pra poder coisa. É, tem que jogar a canastrinha. Pois é. Alcança a água pra ela ali, Dersão. Ela vai tomar. Nós da família, nós não fomos religiosos, mas alguns se dedicaram mais à saúde. Essa aí foi enfermeira, se aposentou como enfermeira. Tem uma irmã que trabalha na agência da saúde. É agente de saúde em Campos Novos. Um irmão mais novo que eu é médico em Brasília. Então, se dedicaram bastante à área de saúde, à nossa família, né? Se não foram religiosos, pelo menos se dedicaram a... Ao estudo também, né? É. Como eles... A preocupação deles toda a vida... Foi o estudo que a gente estudasse. Isso são coisinhas que ela se interta em fazer. Como é que ela faz isso aqui, dona Nathalia? Me conte. Faço eu. Como que faz? Conte como é que você borda. É da agulha? Como é que é? Agulha? Tira os fios e depois passa... Tira um fio e vai passando outro no lugar daquele. Isso aqui é bordado. É isso? Esse eu acho que é outro... Como é que eles dão o nome, mãe? Bordado? Bordado? Bordado. Bordado? Uhum. Olha só. Bordado, crochê e tal, assim... Bordado da vovó. E ó, esses aqui também ela borda, ó. Olha só. Olha. Por que que você acha que a mãe de vocês chegou aos 99 anos? Pelhando. Trabalhando. Sempre se dedicando a fazer alguma coisa e tal. Sempre coisa. Na horta. Sempre foi na horta. Sempre foi em roda da casa fazendo uma coisinha ou outra. Se você tem... Até o ano passado, quando pegou o Covid. Depois do Covid, ela deu uma enfraquecida acentuada. Mas até ali, ela ia rastelar. Eu vinha cortar grama pra ela. Ela ia rastelar grama. Ela ia sempre fazendo alguma coisinha. E agora ela quer ir na horta, mas daí... Não aguenta mais. Se atonta um pouquinho, né? Ah, agora não aguenta mais. Tá bambiando a perninha já, não. Pois é. Eu fico pensando porque... Gente. Eu, nas minhas entrevistas, eu cheguei à conclusão que o 90 anos, ele é duro pro ser humano. Ele é cruel, né? Sim. E são poucos que atingem. E poucos que atingem. A pessoa chega nos 80 e dá uma... Então... E uma característica que eu vejo é essa... Ativa, né? A pessoa tá ativa na vida. Exatamente. E você viu aquele senhor lá do Pinhal da Serra, 95 anos, lá que tinha casinha de chão, lá cozinha de chão. Cozinha de chão. E ia limpar o... Qual era a atividade dele? Limpar o potreiro. Limpar o potreiro. O potreiro tava limpo, ele tava lá no meio do potreiro, limpando os inços e tal, ali fazendo. Então, levantava cedo, ia fazer o fogo lá, linguiça pendurada no... Terminava a linguiça, tinha outro porco lá. Já pronto, essas coisas. Então, ele preocupado sempre com aquilo ali. Essa que faz... Até pouco tempo fazia caça-palavras e tal. Mas ela faz. Ela faz. Se você pega um livro e dá pra ela... Ela não gosta muito de livros de poesia. Porque hoje as poesias não são mais rimadas. É igual a música. Não tem mais rima, né? Então, é tudo uma coisa meio sem pé e sem cabeça. Então, você perde um pouquinho e tal aí. Porque, na verdade, o estudo dela foi... Quantos anos, mãe? Um. Dois anos. Dois anos daquele tempo de menina, né? E tal aí. Então, foi aprendendo por conta, né? Mas eu fui... Eu fui em dois anos e eu fui até o quarto. Até o quarto ano com o fóssil. Porque antigamente era assim. Você sabia bem... O primeiro ano passava para o segundo. Continuava a passar. Tudo num ano. Então, eu fiz o primeiro, o segundo, o terceiro. E o quarto, que é o manuscrito. Que ninguém de vocês conhece o manuscrito, né? Que tem todo tipo de letra e coisa. E até o quarto ano. Eu fui no quarto, quinto ano. Eu aprendi muito a matemática também. Foi muito bem na matemática. Eu já estava no primeiro livro da matemática ali. Muito bem. A senhora se criou aonde? Hã? A senhora se criou aonde? Lá em Rio Grande, em Guaporé. Guaporé. Como é que foi o começo lá? Como é que foi o começo da vida lá? Ah, era gente pobre. Nós era gente pobre, mas nós morávamos assim na colônia. E daí nós íamos na aula longe. Quatro, cinco quilômetros a pé. De pé no chão, naquele cascalho, né? Com frio. O cascalho ali não era um cascalho fino. Era quebrado a marreta. E daí nós íamos na aula. Lá era só um professor. Do primeiro ao quinto ano, era só um professor. Eu fui dois anos e meio só na aula ali. Mas foi sofrido ali. E ela é a oitava filha de um... Tem uma prole de dez irmãos. Ela é a oitava. É a oitava. A sétima está viva ainda. A oitava ela. São as duas únicas que estão vivas ainda com essa idade. E bastante com longevidade, né? Esse pessoal. Dos dois lados, paterno e materno dela... Elas tiveram essa longevidade. Tanto os sabéis que nem os carreiras, sempre foram longevos. Então, é uma das... Genética. Da genética dela e tal. E essas coisas. Ser ativo. Olha, duas características que nós encontramos. E o pai e a mãe faziam o quê pra viver? O quê que nós fazíamos? É. Trabalhavam na roça. Foi inchada ainda. Não era... Era arado. Não se tinha... Trator, não se tinha nada. Mas nós plantávamos. Milho, feijão, arroz. Tudo feito em casa. Tudo feito em casa. Era sobrevivência. Nada se comprava. Sobrevivência. É, se criava galinha ali. E... Sempre assim. Mas foi... Foi... Foi uma vida, assim, dizer, sofrida. Porque não se tinha nada. Era muito pobre. Quantos anos a senhora casou? Eu casei com 21 anos. 21 anos. 21 anos. Como é que é o nome do marido? Ari. Ari Bosi. Ari Bosi. Ari Bosi. Conheceu ele aonde? Lá em... Lá na linha Colômbia de Guaporé mesmo. Porque eles vieram morar ali. Mas ele é natural de Guaporé. De Antagorda. Ele era de Antagorda. Isso aí é tudo Rio Grande do Sul, né? Tudo Rio Grande do Sul. Tudo Rio Grande do Sul. Antagorda é próximo a Guaporé. E... E aquela... História que eu te contei. Eles ficaram órfãos. Bem jovem. Meu pai devia ter 7 anos. E era o mais velho da família. E eram 3 irmãos. A mãe acabou se juntando com o Gagliassi. Que tinha 12 filhos, se não me engano. A sua mãe... Ah, tá. O seu pai faleceu. O pai... O meu pai agora é falecido. Mas na época o avô faleceu. Ele ficou jovem. Ah, tá. Eles vieram morar numa comunidade daí próximo da linha Colômba. Ou eram na linha Colômba mesmo. Ah, na linha Colômba. Mas vieram morar vizinhos. E daí se criaram por ali e tal. Depois mais tarde namoraram e casaram. Ah, tá. Meu pai trabalhava na época no departamento de estrada e rodagem. Quando se achou com a nona e tal. O que ele fazia lá? Era consertar a estrada. Tapar buraco na estrada e tal. Tudo manual, tudo manual. Tudo manual. Picareta. Marreta. Traziam... Pá, picareta, marreta pra quebrar pedra. Traziam aquelas pedras grossas e daí quebravam com a marreta. Assim era o cascário da estrada ali. Então ficava... Não tinha... Era puxado com carroça, coisa. Depois veio uma caçamba. Daí começaram a puxar com a caçamba, né? Mas ele... Sempre trabalhou na estrada ali. Depois casemos e daí nós fomos... Nós moramos... Fomos morar com o meu pai de novo. Voltei em casa com o meu pai. Fomos morar lá. E depois a minha mãe faleceu. Daí meu irmão casou. Ficou ele na casa. E nós fomos morar numa outra casinha lá. E ele trabalhava na estrada. A tradição era o seguinte, Jais. O mais velho eu casava, se colocava ali por perto. Ou morava junto. Quando o segundo casava, aquele primeiro tinha que... achar um lugar pra ele sair. É o terceiro e assim por diante e tal ali. Quando ela saiu é porque o irmão mais novo do que ela... Casou também, então... Tava liberado. Tava liberado. Tava liberado. Daí ele saía pra coisa. E até era uma necessidade, porque senão iam ficar acumulados ali junto, né? E eles daí, por ser menina e tal, ajudava mais o pai em casa e tudo, né? Faziam... Essa era a tradição da época. Meu vô era metido a comerciante também, né? É, é... Ele andava a cavalo. O vô Sabé era meio... Não gostava muito de trabalhar no pesado. Então a família ia pra roça e eles saíam a cavalo negociar, fazer negocinho e tal, né? Ele era mais... Foi bem ou foi mal nesses negócios? Ele até uma altura foi bem. Mas depois, quando o banco da província do Rio Grande do Sul quebrou, ele quebrou junto também. Ele tinha alguma coisa ligada ao banco da província. Tanto que ele tinha até um depósito de madeira em Cochilha, ali perto de Erechim. E, na verdade, acabou perdendo tudo. Bah! O que sobrou da época deles ali foi essas colônias que ele comprou pros filhos aqui em Hervaldoeste. Uns peral danados aí, que é tipo os quênios lá do litoral. Muito dobrados os terrenos. E daí esses filhos vieram morar pra cá no tempo de onça e tigre e coisa nada, né? E depois, mais tarde, ele veio também, veio morar perto dos filhos aí com um pedaço de terra ali e tal. E desenvolveram o resto da família aí. Minha mãe vem de uma família de dez irmãos. Ela teve sete filhos. Seis são vivos ainda. Uma menina morreu com 21 anos no primeiro parto. Tem... Dei creio, né? Dei tudo muito preguiçoso. Tem oito netos só. Sete filhos e oito netos. O senhor tem um filho? Tem uma menina. Uma filha. Uma menina, é. Mas todos... Pô, conhece ali tem duas... A Sinclair tem dois filhos. O Jair tem dois filhos. Esse que é médico não... Não tem filho. Não casou, não tem filhos. Uma outra menina em Campos Novos. Tem duas meninas também. E a mais nova, que trabalha no Banro do Sul até hoje em Porto Alegre. Já está aposentada e tal. Mas hoje a mãe é solterona, não tem filhos e tal. Não tem filhos também. E... Então são oito netos. Tem cinco bisnetos, né? Cinco bisnetos. Família... Você veja bem, veio de uma... De uma turma grande e vai... E vai reduzindo. Vai reduzindo. É natural isso hoje. É natural. É natural. É uma forma natural. E nós dos bozes... Desde os mais antigos e tal. Também alguns já é uma genética. Já não teve filhos. Já não tiveram filhos. Ela teve um irmão que não teve filhos. O meu pai teve tios que não tiveram filhos também e tal. Então algum defeito genético ali que bloqueou isso aí. Então é uma... E além da tradição, né? De diminuir a família. As despesas são muitas. É verdade. A minha filha está com 50 anos. Casou, descasou, não teve filhos e tal. Então minha família acabou aí. Minha família está... Limitou aí. Não vou ter descendentes mais da família. Então, né? Os ossos dão continuidade. E eu parei por aí. Tá certo. Isso aí faz parte da vida, né? É. Mas alguém vai seguir, né? Alguém vai dar... Sempre tem um... Tem mais que vai dar sequência no sobrenome. Só que do lado do Bose, pra você ter uma ideia da nossa família... Três homens, Bose, por exemplo, do Harry aqui... Só tem um neto que deu continuidade ao Bose. Não, é tudo menina. Daí vai ter... Ah, é. Vai pegar o sobrenome de outro. O irmão dele em Guarujá do Sul tem sete filhos também, da mesma forma. Três guris e quatro meninas. Só tem um neto. Homem. Então, Bose, da nossa turma ali, um que vai dar sequência de uma família e outra, né? Então... O senhor tá certo porque eu, da minha família, eu sou... Como é que é? Moraes Pires, né? No caso. Moraes da Silva e tal. Mas o meu avô Moraes, naquela sequência, ele teve oito. Só dois homens. Um homem teve cinco meninas. O outro teve dois filhos homens. Então... A sequência é dois lá. A sequência é dois bisnetos. De tudo uma... Assim, ó. De uma turma de oito filhos que... Que, assim, é muita gente. Que é muita... Eu vou dizer que neto a gente é mais de trinta primo. Por aquele lado ali, nós somos mais de trinta primos. E aí, só dois meninos. Aí, cada um teve um menino agora. Então... Então, tá... De tudo essa turma pra dar sequência naquele sobrenome... É só dois. É só dois. Então, é assim, né? Porque a filha normalmente perde o sobrenome. Hoje dá pra manter. Hoje a legislação permite que você mantenha o... O seu sobrenome, né? Mas, aqueles anos atrás aí, perdia o sobrenome. Então... É, e se o filho nasce da mulher hoje... Ele... Obrigatoriamente, ele vai pegar o nome do marido, né? Sim. Né, Surdiceu? Sim. Então, perde automático. Certo, perde automático. Perde automático. Por ser mulher, perde automático. Porque vem o filho... De repente, o filho fica com o segundo nome. Sim, sim. Vai... Mais que o primeiro, não? É. Que coisa... É complicado. E vocês fizeram o quê na vida pra viver? Dá pra nascar ao redor do fogo ali também? Mas... Vamos sentar, né? Nossa. Sentar. Quer sentar lá, senta ele lá e daí só vai encontrando. Sempre trabalhei. Meu pai sempre trabalhou. Trabalhou na colônia, né? Eles trabalhavam. Pode sentar você. Posso sentar aqui? Eu fui costureira também. Eu me aposentei como costureira também. Costurava também. Aqui na vila? Eu trabalhava aqui. Aqui não. Ali... Depois eu fiquei cega das vistas, daí... Não pude mais costurar. E quando eu ganhei essa menina que faleceu, eu tava cega. Eu fiquei cega uns três meses sem enxergar ela. É. Eu ganhei ela cega. Por quê? A doença do... O médico de Joaçava, doutor Bertrand, diz que era a úlcera que eu tinha nas vistas. Mas os outros médicos ali dizem que não, que era a doença do gato que eu tinha. A doença do gato. O que é a doença do gato? E daí uma vista e eu não enxerguei mais. Na verdade é uma... Não tem explicação, né? A doença do gato, pode ser o pelo, alguma coisa do gato que faz isso aí. Eram os que eles diziam pra justificar. Perdeu a visão três meses. É. Daí ela... Uma... Uma acho que... Hoje ainda não enxerga, né mãe? Uma perdeu o total. E a outra daí ela conseguiu recuperar com injeções e coisas, conseguiu recuperar um pouco. É. Eu fiquei cega. Eu... E naquele tempo eu tratava só com injeção. Eu tomei mil... Duas mil e seiscentos e cinquenta injeção. Ah... Um ano e meio, eu continuei um ano e meio tomando injeção, quatro por dia. E servei uma vista e a outra não. Oxa vida. É hoje é bom. Mas também não dava mais bola de injeção. Nunca teve medo de injeção? Ah, eu... Tenho medo não fazer isso. Ela tem arrepio. Ah, ela... Chega perto com agulha, ela se... Ela se arrepia. Ela arrepia, mas não que ela medo que ela tenha. É uma arrepia. Ah, mas... Mas eu dei uma vista, graças a Deus. Ah, mas... Ô, louco. Quatro por dia. Meu Deus. Quatro por dia. Um ano e meio. Sem parar. Depois, foi parado uns dois meses ali. Depois, o que tinha começado de novo, daí voltei a tomar mais uma porção ali. Mas melhorei. Graças a Deus. E no começo da vida, eles faziam o quê? Eles trabalhavam com o quê? Eu sempre trabalhei. Quando eles vieram do Rio Grande, trabalhavam em colônia, terrenos arrendados ali no Rochaimado. Rochaimado é município do Valdoeste aqui também. E... Mas meu pai sempre teve um desejo enorme de voltar para o Rio Grande. Tá? Mas jogava futebol. Era mais ou menos bom de bola. E dali dessa comunidade, ele fazia cavalo até no Ibiã. E do Ibiã, ele saia com o pessoal a jogar em videira, tangará e tal. Aí, então, ele praticava isso aí. Todo final de semana, ele vinha jogar bola com o pessoal aí. Vinha cavalo até no Ibiã. E daí, sim, ia junto com esse pessoal. Resolveu voltar para o Rio Grande. Carregou a mudança toda ali. E jogou em cima de um jipe pão gigante do meu tio aí. E... Viajou para o Rio Grande. E ele ficou para ser despedido do futebol aqui. Coisa aí. Ele descia na segunda-feira de trem. No domingo, ele foi jogar em tangará. E o proprietário da serraria aqui... Estava assistindo o jogo. O técnico do time comentou com ele e tal. Aí, o Ari está indo embora. O Canhotinho era o apelido dele. Ele está indo embora e tal. Ele disse, não, porco, eu quero montar um time de futebol lá na serraria e tal. Vou, coisa. No intervalo do jogo, foi lá conversar com meu pai. E convencer o meu pai a vir trabalhar com ele aqui, na serraria. E ele... E daí passaram o telegrama para lá para voltar a mudança. Nem descarregaram a mudança, né? Não, descarregaram. Descarregaram, mas vamos buscar. Vamos buscar eu, com o Tenilo, meu irmão. Vamos buscar a mudança. Uma história danada, né? Ele sempre... Mesmo assim, ele veio morar aqui. Em 51. E... Sempre, 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 já com aquela vontade de voltar para o grande. Mas ele viu que... Porque ele ficou muito desgarrado da família. A família, ninguém deu bola. Ele perdeu o pai muito novo. E veio morar com essa outra família ali. E daí os tios nunca... Ele ia atrás dos tios, entrar em contato, depois ele queria... Pelo menos saber a história deles e tal aí. Mas a família dele nunca veio atrás. Nunca, 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 nunca. Então, veio aqui, trabalhou de empregado muitos anos. Para você ter uma ideia. Para você ter uma ideia, trabalhou até 60 e... De 51 até 63, 64 lá na granja, né? Depois que ele comprou uma colônia de terra ali, resolveu ir trabalhar coisa. Uma colônia de terra. Mas daí é feijão, arroz, milho e tal. Quer dizer, aquela rotina do colônia. Sempre fazendo as coisinhas e tal, sempre... Ele era salariado na serraria? Hã? Não. Sim. Não? Não, depois ele... Do quê? Ele era salariado. Salariado, sim, na serraria, sim. Por mês, por mês. Era por mês, era mensalista. Mas daí, sempre com esforço e tal, ele trabalhou um pouco na serraria. Já aprendeu de motorista. Daí foi caminhoneiro da firma, e foi estudando. Daí foi caminhoneiro. Houve uma época ali também, nos 56, 57, ali uns dois anos, ele foi morar numa comunidade aí próxima do... Na BR-282, aí pra frente de Campos Novos. Já puxaram a serraria lá, meio cuidado, o serviço do mato e tal ali. Que foi aonde nasceu essa aqui, nos 57, ele tava atendendo lá. Sempre foi destaque, assim, na administração, né? De se administrar e tal. Pessoa boa. É, voltou aqui, trabalhou mais um pouco aí, levaram ele... A firma levou ele aqui na granja, pra administrar a abertura da fazenda, pra formar a formação de pastagem e tal. Então, ele foi administrar mais um tempo ali e tal ali. E depois comprou essa colônia de terra, daí foi... Colônia de terra é... Dez alqueres. Dez alqueres. Uma colônia, são dez alqueres. Olha só. Sempre viveram apertados, sempre apertados. Pois é, é uma curiosidade... Imagina, você imagina vários filhos, tal, aí na... Vários filhos, aí não é fácil, né, Jais? Você viver na colônia e tal, aí claro que tinha. Tu tinha a vaquinha do leite, tem a galinha pros ovos, tem o frango. O porco. O porco, tem o porquinho. Então, a batata doce, tem, né? Então, essas coisas aí, você vai sobrevivendo. Mas nunca tivemos folga, assim, de dizer, não, tem um dinheiro sobrando pra comprar, tá? Uma roupinha de vez em quando e tal aí. Então, sempre foi exprimido, exprimido, exprimido. Depois que... Então, é que nenhum é rico até hoje, né? Mas são ricas pessoas, né? É, são... Pessoas que se dedicaram... São ricas de espírito e de saúde, graças a Deus. Mas o resto... É, dinheiro a gente nunca foi... Herança não tinha. E nunca foi muito apegado também ao dinheiro. Nunca fomos, assim. Ambiciosos e tal. Ah, só desligar dizer, você tem aquela gana da querer coisa. A gente não tem esse apego, assim, a... Tanto ao dinheiro, até porque nunca tinha mesmo, né? De repente, se tivesse um pouco, a gente até aprendesse a... Uhum. A gostar do dinheiro. Ah, gostar, é. Mas... Na verdade, a gente sempre foi exprimido, né? Tá certo. Então... Mesmo quando eu saí estudar, pra vocês terem uma ideia, no... Comecei a trabalhar muito novo, pra ajudar também, né? Se terem uma ideia, com 10 anos, essa firma aqui, me deu um servicinho, trabalhar no escritório, pra adender aquele telefone de manivela ainda. Comunicação, a comunicação era Tangará, daqui pra Tangará, e abastecer os caminhões, então eu sempre trabalhei no escritório ali por um ano e meio. Com 10 anos? Com 10 anos? É. Quando veio... Pode, tem que estudar. Tem que estudar. Foi um conselho bom, né? E aí, fui pra lá e comecei a estudar. Então, daí, fiquei dois anos estudando lá, fui até no diocesano, no segundo ano... Ah, colégio de padre. É, no segundo ano, eu tinha um emprego numa loja lá e ganhei um pouquinho de dinheiro, assim, da comissão, eu... Era pacotador, depois me botaram vendedor. E isso eu tava com... 14 anos. E daí, comprei umas roupas, um terninho, um sapato e tal, aí, o homem que eu parava lá achou que eu ia me perder. Dizia, esse rapaz vai ganhar dinheiro e tal, aí, vai se perder junto com essa coisa aí. Vamos colocar ele no colégio, trabalhar pra poder ganhar o estudo. Sempre trabalhando, sempre trabalhando pra poder ganhar o estudo. Aí, depois disso, vim pra casa, numas férias, me empolguei em querer trabalhar de tratorista aí. Voltei lá e cancelei a minha matrícula e disse que não tinha mais vaga. Portei pra casa. Esses aí se desesperaram. O pai também ficou muito nervoso e tal. Na outra semana, veio uma tia lá de São Miguel do Oeste, de lá do extremo oeste. Diz que me arrumava estudo lá, me levaram pra lá fazer. Aí, fui também no colégio. Que ano isso? Fiquei em 63 e 64. Daí, em 65, vim terminar o ginásio em Campos Nova. Daí, voltei pra casa e tal, aí, casa. Eles moravam aqui. Eu fiquei parando em Campos Nova, trabalhando também ali e tal, pra poder estudar. Após isso, voltei pra Laje do Quartel. Terminado o quartel, eu vim pra casa. Ficando alguns meses ali com meu pai, ajudando ali na coisa. E daí, vim procurar serviço aqui na empresa. Foi quando o diretor me deu o serviço pra que eu fosse trabalhar em São Francisco do Sul, na exportação. Fiquei dando uma treinada aqui. Ele se desentendeu com o gerente daqui e tal. Falou que ia me experimentar e... Me experimentou, gostei. Fiquei 15 anos administrando pra eles aí. Então, nesse meio tempo, daí fiz a faculdade de administração em Joaçaba. Indo daqui a Joaçaba todo dia. Nos 75 até 78. Indo todo dia a Joaçaba. Mas antes disso, ainda, quando eu entrei a trabalhar aqui, eu completei o segundo grau, né? Que era a escola de comércio. Indo daqui a Campos Novos, ia muita gente daqui estudar uma Kombi toda noite e tal, né? De manhã ia uma Kombi, de noite ia outra Kombi, levar o pessoal a estudar. E daí, depois de casada, é que eu fui fazer a faculdade. Quasei em 71, daí em 75 eu fui fazer a faculdade em Joaçaba. Olha só. Quatro anos aí a administração. Indo todo dia, todo dia, todo dia. Na década de 70, a pessoa que tinha ensino superior era doutor. Ganhava mais do que a grande maioria. Com certeza. Né? Com certeza. Com certeza. A gente já tinha um salário diferenciado em função da empresa, né? E, claro que aquela faculdade aqui na empresa não me ajudou porque eu já tinha um salário diferenciado, né? Como gerente e coisa. Então, mas foi uma boa escola. Depois fui para o Banco do Brasil. Não pude aproveitar o título lá também porque daí... Mas o senhor entrou no Banco do Brasil como efetivo ou como estagiário? Não, como efetivo. Como efetivo. Fez uma prova, prestou uma prova e tal. É, prestei prova porque a empresa queria me levar para Rondônia e eu achei que não deveria ir por causa da família e tal, né? Aham. A mãe também era contra, a minha sogra era contra. E daí eu acabei optando por fazer o concurso no banco. Mas daí relutei também para ir para o banco por causa do salário. Era menos na época. Era menos da metade do que eu ganhava aqui. Olha só. Era mais ou menos 40%, 40% do que eu ganhava aqui, faço uma ideia. Não vou, não vou, não vou, não vou para o banco e tal. De repente o pessoal lá do banco já tinha um irmão que trabalhava lá. Fizeram a comissão e vieram aqui me incomodar e tal, aí até que eu optei por ir. Ah, você vai, você se recupera logo e tal, aí te damos chefia de alguma coisa e tal, aí. Mas não deu certo. Já fiquei muito preso lá, já não gostei, né? Então a gente ficou. Mas assim mesmo, daí por causa, em função da idade, que não era qualquer empresa que pegava já de 35 anos assim, mas ninguém, naquele tempo não era qualquer empresa que pegava para trabalhar. Como eu não pegava aqui no... Na raza também achei que não... E daí aguentei no banco até uma demissão incentivada que ocorreu em 94, daí caí fora do banco. Sem aposentadoria complementar, sem aposentadoria normal. Fiquei lidando com a propriedade que eu tinha aí no Ibiã. Aviário. Lidei muitos anos com o aviário ali. E daí o prefeito em Cabo Nova me chamou para ir trabalhar no Samai lá. Trabalhei seis anos como diretor do Samai. Acabei daí completando meus 35 anos de serviço. e conseguiu ir aposentado aí. Samai. Samai. Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto. Ah, tá. Tá? Em Lages tem o Samasa. Semasa. 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 E aqui tem o Samai e já sabe, é Simai. Por quê? Serviço Intermunicipal. É vários municípios. Três municípios. Entendi. Show de bola. Tá aqui, ó. E a dona Natalina, o que que ela comeu? Qual que era a alimentação dela para chegar a 99 anos? É. Feijão, arroz, verdura. Mais de tudo, verdura. É coisa natural da roça. A gente deve comer aquilo que leva a gente. Porque hoje em dia a comida tem muito veneno, né? Eu acho que por isso que a pessoa não vive muito agora, né? A dona Natalina sempre plantou a comidinha dela. É, mas sempre foi da comida natural, né? Da colônia. Ela é muito de vegetais. Sempre foi muito de vegetais, né? Então, sempre teve a hortinha dela, sempre. Então, as coisas mais... Sem veneno, sem nada, né? Então, sempre foi... E trabalhar bastante, porque... Sempre ativa. Eu sempre trabalhei. Sempre trabalhei bastante. Sempre... Eu era uma meninota... Acho que tinha uns 17 anos quando eu morava lá no Aporé ainda. Que é meu cunhado e a minha irmã e a minha sobrinha passaram o tifo. Aquela doença do tifo. Daí a minha mãe foi morar com... E ficou 60 dias com eles ali, cuidando. Eu fiquei em casa com 17 anos. Eu cuidava a casa, tirava leite, fazia queijo, fazia comida para 14 pessoas. Almoço para 14 pessoas que trabalhavam na estrada. E ainda cuidava a nenê da minha irmã que estava doente com 6 meses. Eu cuidava da nenê, fazia comida. Eu só... Com 17 anos. E tifo? O que é tifo? Que doença que é essa? O tifo é febre. Uma febre que dá uma febre, uma febre no intestino, essa doença. É paliativa, eu nunca ouvi falar. Não recordo. É. Nem existe mais. É uma doença antiga. Mas no nosso tempo não existe. Não. E quem matava. Ah, matava. Matava, matava. Era muito... Matava muita gente, né? E matava gente. A minha mãe ficou 60 dias cuidando deles ali. E daí salvaram, não morreu. Não morreu nenhum. Não morreu nenhum. Não tinha morido nenhum. Salvaram. E na casa, o médico não internava no hospital. Ficava internado em casa e o médico vinha todo dia visitar. Em casa. No hospital daquele tempo, né? Eu sempre trabalhei. Até o remédio, né? Até o remédio era uma coisa precária. Uma coisa que eu acho que um pouco da longevidade é os remédios. Nós se criamos só na base do chazinho, caboclo. Só na base do chá. Pra você ter uma ideia... Houve uma época aí que houve um desastre aí. Um caminhão tombou aí. A gente tava carregando um milho pra um moinho que meu pai tinha aí antigamente. Moinho de farinha de fubá. E apesar de ser... Eu pulei fora numa altura lá e os piá tombaram junto com o caminhão lá. Se machucaram. Ninguém foi a médico. Cabeça cortada, tudo esfolado e tal. A mãe curava em casa. A minha irmã levou um corte na panturrilha e tal. Aí que hoje daria 20 pontos no médico. Foi curado em casa, amarradinho e tal. Então, na verdade, naqueles anos só existia tal de penicilina, pra você ter uma ideia, né? Injeção era só penicilina. Você fazia algumas vacinas porque eles te raspavam e tal ali. Alguma coisa moresta era só remédio caseiro. Só, só, só. Só remédio caseiro. Só caseiro. Então elas também se criaram muito... Uma coisa com remédio caseiro. É. E nós tivemos sorte, ela teve sorte, por exemplo, dos filhos. As tias dela do lado materno, teve tia que teve nove filhos, seis morreram, criança. Ah, é? Teve muito isso. A natalidade, né? A taxa de mortalidade infantil, né? Essa senhora. Não era coisa. Coisa de louco. Assista, talvez, alguma coisa do... Caçadores do Sul também e tal. Ele é muito de fazer essas reportagens de cemitério e coisa. Então a gente vê lá, o que morria de criança antigamente era coisa. Nós mesmo da família perdemos. O... O vô dela, que era o Girono, quando veio da Itália e se colocou ali em Veranópolis, que eu te contei primeiro. Ele acabou perdendo uma menina com 16 anos ali, morreu. Outra criança com dois anos e tal. Então, de repente, dava uma febre dessa aí e não tinha onde levar, acabou. Não tinha médico, não tinha nada. Morreu mesmo. É. Até chegar lá no... Não, não tinha nem como. Era só cavalo. Como é que vai sair daqui a Cacinhos do Sul? Daqui a videira. Daqui a videira, cavalo. Morre dez vezes antes de chegar lá, né? Melhor. Esse próprio Verona, para vocês terem uma ideia, a história dele ali de Garibaldi. Diz que uma criança morreu aos sete dias por inanição. Quer dizer, não comia, não bebia. O quê? Não diz o porquê. Mas essa criança morreu de fome e sede, sem poder se alimentar, sem nada. Não aparece na história o que tinha acontecido. Só fala que morreu essa criança por inanição. Não quis comer. Pois é. Não podia comer, não podia nada, né? De repente, para hoje, para a medicina, é uma coisa bem pequena, bem simples. Exatamente, mano. Naquele tempo, você vê que eles tratavam... Nem levavam para o hospital. Primeiro porque não tinha lugar. Outro porque era uma doença contagiosa. Então, ficava em casa. Passava para a família, morre lá e tal, né? Pois. Essa minha tia, São Miguel do Oeste, ela chegou a orientar até um médico. O médico foi atender um filho dela. E ela chegou lá e disse, doutor, eu estou trazendo aqui a minha filha, porque ela está com um tipo... Mas como que sabe? O cheiro da mão. Eu cheirei a mão dela e tal. Aí é o mesmo cheiro que eu sentia quando eu passei. Então, você vê, o médico foi tratar a criança. Porque a própria mãe já levou o diagnóstico junto lá para o médico tratar. Então, as coisas... Exame. Não existia. Não, não existia. Olha só. Por meu Deus. O conhecimento do médico era reduzido. Nada, tudo era precário. Tudo, tudo. Olha só. Pois é, me show de bola. Bom, para nós terminar, qual é um conselho que a senhora dá para as pessoas? Uma palavra boa. Uma palavra que a senhora deixa para as pessoas. Um conselho. Um conselho. Um conselho que vivo sempre bem, que coma comida sem veneno. Uma pessoa alegre. A gente tem que ter sempre alegria, essas coisas que daí você vive bastante. Porque agora eu não sou mais assim, aquela que depois me fascinou. Eu sempre gostei da alegria, de fazer os outros dar risada. É. E sempre trabalhando. Olha só. Alegria, trabalho. Trabalhando e parado. Alegria, trabalho. Comer coisa natural. É. Economia. Ah, econômica. Econômica. Economia é verdade. Até hoje é. Nossa senhora. Ela tem que guardar tudo. Ela tem que economizar tudo. Hoje. Tudo. Tudo. E até hoje ela orienta as pessoas da seguinte forma. Os filhos, principalmente. Você, a tua economia financeira, o teu financeiro, não é pelo que você ganha. É pelo que você economiza. Não adianta você ganhar 100 e gastar 120. Agora, se você ganhar 100 e gastar 80, só você economizou 20. Guardou para outro mês. Está economizando. Está economizando. Olha só. Ela sempre, sempre foi. Meu marido me dava 100 real para fazer rancho em Tangará. Mas eu deixava 20 em casa. Porque se eu levasse, eu gastava tudo. Mas tinha que sombrar. Então, 20 ficava em casa. Porque aquele eu não gastava. Eu sempre, sempre fui da economia. Da economia. Tem porta? Ou é só... Tem porta. Tem porta. Tem. Essa é a dona Natalina que fez? As cortinas. As cortinas. Sim. Olha só. As cortinas bonitas. Tem a maquininha de costura dela. Vamos mostrar essa maquininha, então. Pode. Olha só, gente. Olha a porta ali. Olha só. Com licença aqui, ó. Pode. Tá. Aqui. E ela faz as coisinhas dela. As coisas antigas. Tem as coisinhas, mas... Aham. Olha aqui, ó, gente. O que aconteceu? A roupa mais antiga. A penteadeira é bem antiga. A penteadeira é bem antiga. É, a penteadeirinha ali. Essa é meu. E a dela? É do tempo, é. Do tempo do... Olha, gente. Uma penteadeira. Olha só que legal. Penteadeira. Que penteadeira bonita, olha. Que show de bola. Guarda-roupa antigo. Todo lugar tem rosário. Todo lugar tem santo nessa casa. Ó, você veja bem. A fé. Mas uma coisa pra pessoa viver bastante, a pessoa precisa ter fé. Aqui já é mais moderno. Aqui já tá mais... Caprichoso, ó. Ah, mas se ele entrar no quarto da mãe, ele vai ver uns padres bem antigos. Então, vamos mostrar. Olha aqui. Aqui é o santo, ó. Isso aqui já é mais novo, né? Ó, isso aqui é uma coisa antiga, não é? Religiadão. Esse aqui. Essa louça aqui. Isso é uma coisa antiga, né? É, isso aí é bem antiga. Bem antiga. Olha aqui a decada. Ali tem a igreja para... Vamos mostrar. Tem a... A coisa da igreja... Mostrei. A capela. A capelinha eu mostrei. Esse aqui, ó. Esse quadro aqui é desde quando ela casou, ó. A gente tinha o quadro de como casou, ó. Onde que tava? Uma vela, ó. O homem santo. Esse quadro é antigo, né? Olha só, lá. Os calçados em cima. Show de bola. Show de bola. Já filmei a capelinha que ela quis dizer. Esse aqui, ó. Quero ver, senhor. Fima aí. Aí, beleza. Tem boa coragem, não tá aí? Aqui, ó. E, na verdade, é homenagens... Ah, ali é homenagem, né? Homenagem que ela recebeu em Campo Novo, pela longevidade dela, pela... Uhum. Ó, pessoal, esse vídeo aqui é homenagem para a dona Napalina. Que show de bola. Que um santo, né? É, aqui é a degua por ela. Ah, aqui, ó. Ah, dando umas palmadas. É. A avó dando umas palmadas. Show de bola. Muito, muito dedicada à religião. Ah, aqui tem, né? Ah, não, mas aqui é só a igreja do Guaporé, lá no Guil, você vai passar lá. Ah, vou sim. Vai filmar, lá eles têm vários pontos turísticos lá. Vamos lá. Tá aqui? Aqui a máquina? A máquina tá aqui. A máquina tá aqui. Olha só, gente. Olha que bonito que é. Que show de bola. Vou abrir ela pra você ver. Essa é a máquina manual. Não, é decôr o pé. Ah, decôr o pé. Tá certo. Mas ela não é elétrica, no caso. Não, não. Tem mais de 80 anos essa máquina, né? Essa máquina tem mais de 80. Mais de 100. Mais, né? Olha, gente, tá funcionando, ó. Olha, ela funciona. Olha, tô com o pé. Tô com o pé aqui, ó. Ela costura. Ah, que coisa boa. Que coisa mais linda. Olha só. Não, ela é muito caprichosa. Essas coisas aqui, não. Ah, isso aqui não é pra mostrar? Tá vendo? Vai lá. Ela tem uma atulha bem antiga e um guarda-louça dela. Aqui, ó. Então vamos aqui, gente. Então leva ali nessa bagunça. Essa ia despensa. Você ia mostrar coisa velha e bagunçada? É, despensa, né? Daí é dela, ó. O que que é? Aí é um guarda-louça bem antigo também. E não adianta você mexer. O que que é? Ah, isso é uma cachaçinha na... É cachaça na ameixa. Na ameixa. Vai pros visitantes, não é pra ela. Ah, tá bom. Olha aqui, ó. Olha que bonita. Essa é a tulha bem antiga. Isso aqui. Aqui é uma tulha, né? Daquelas antigas. Tulha. Tulha. Ó. Ele guardava farinha de trigo aqui dentro e tal. Fazia... Todas abrem assim? É. A maioria delas. Olha só, gente. Todas elas abrem assim. Então isso, a de lá é fortinha, né? Só do canto que não. A de lá é fortinha. Olha, eu vou dizer que é muito antigo, olha. Até o pegador, ó. Né? É. Até o pegador. E aqui, ó. Tem um ovo, uma batata, um vinho. Com licença. Opa. Uma mesa, né? Uma mesa bem antiga. Mesa, mesa, bem antiga e tal. E esse armário era que a gente tinha na loja. Antigamente, quando a gente comprou, comprou esse armário junto e tal. Aí ele ficou... É o único que sobrou aqui pra ver o baltão. Um armário antigo. Sobra. Podemos sair por aqui? Pra nós terminar aqui, ó. Ainda, ela faz o pãozinho dela. Aonde? Aqui no servindra. A servindra. O pãozinho dela, ela faz aqui. Olha só. Dona Natalina faz o pão dela. Olha só, gente. Aqui tem o lençol. Olha que bonito que é aqui. Show de bola. O italiano, você sabe que o italiano sempre tem umas frutíferas, coisas ali. Meu pai cuidava muito as parreirazinhas. Nós não conseguimos podar direito e tal. Então ele não produziu bem. Ali, mas se não, sempre ele... Uma casinha ali atrás. É, mas aqui tem um detalhe. A gente quer desmanchar e fazer coisa a mais. Ah, o forno. Vamos lá pra nós. Deus o livre. Deus o livre. Tirar uma arvorezinha dessa aí. Então não dá pra... Olha o pé de tomate ali, gente. O forno que ela sempre fez o pão dela aí. Você faz o pão aqui ainda? Porque ela não faz mais. Olha, tem uma churrasqueira na frente. Mas ela quer fazer de novo. E o forno do pão. Ah, uma hora dessa é bom fazer. Tirar umas fotos e tal. Ela pediu pra dar uma reforçada e tal. Ela quer fazer um curso. Pra você ter uma ideia. Quando eu trouxe eles da colônia morar aqui. Eu comprei essa propriedade e daí eles vieram morar. Porque as meninas precisavam estudar e tal. Eles estavam estudando aqui ainda, né? Naquela época, 75, já tava fora. Eu não morava em 75. Então eu morava no corpo da casa ali. Eu fiquei a três quartos, sala e cozinha. Ia loja pra lá. E tinha mais um depósito ali. Que meu pai acabou desmanchando depois. Então eu morava em cinco pessoas. E tinha mais a loja. Hoje ela mora sozinha. Falta espaço. Ela quer mais. Viu? Coisa boa. Pra nós terminarmos. Qual é um conselho que o senhor dá pras pessoas? Uma palavra que o senhor deixe? Meu Deus. Olha, teria tanta coisa hoje, né? Do jeito que o mundo tá decaindo. Respeito, caboclo. Respeito. Aquela senhor, não senhor que a gente aprendeu quando era criança e tal. Isso fez a diferença na sua formação, né, Dirceu? Sim. Essa educação, esse respeito, né? Hoje, pra você ter uma ideia, eu ainda peço a benção pra minha mãe. Pedia pro meu pai, mesmo lá no Banco do Brasil, o pessoal estranhava e tal, porque o pai chegava lá, a mãe, eu pedia a benção pra ele e tal. Então, a gente sempre teve um respeito muito grande por todas as pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas, hoje, eu encontro pessoas bem, até mais novas do que eu, chamo de senhora, né? Eles, ah, não, porque não sei o que, me chamam de você, mas eu não sei chamar de você. Se me desculpem, não adianta. As professoras que foram minhas professoras mais novas do que eu, chamo de senhora até hoje e tal, né? Então, a gente tem aquele respeito, eu diria até que seria uma submissão pra você não faltar com o respeito lá na frente, né? Então, você tem essa humildade de, que hoje a gente não vê mais nem na, os pais estão confundindo a educação moral com a educação escolar. Então, eu jogo tudo pros professores fazerem isso aí, né, Joice? E o professor tá limitado, ele não pode dar um tapinha, ele não pode ralhar, que hoje já vão pra delegacia fazer queixo e tal, né? Então, minha mulher foi professora durante 51 anos, pra você ter uma ideia. A filha hoje trabalha aqui na escolinha, aqui na comunidade, ainda vem de Campos Nova todo dia trabalhando aí. E a gente vê que a coisa desandou de um jeito que não tem, os pais não... Não controlam mais. Não controlam, não educam, não, né? E principalmente moral, a educação moral. Eles podem até não saber escrever e ler e tal, e deixam pra professora, mas a moral, eu acho... A moral não vem de casa, tá certo. Que Deus abençoe, Edição, um grande abraço. Muita saúde, bastante prosperidade. Uma hora eu passando, aí eu chego, hein? Passando na frente. Meu Deus. O senhor mora aqui? Eu moro em Campos Novos. O senhor mora em Campos Novos. Que bom que o senhor tá aqui. Deixa eu terminar aqui, nós já voltamos. Pessoal, você que tá assistindo nós, deixa o like, compartilha. Se inscreva aqui no nosso canal, aí vem com a gente, que aqui é cheio de vídeo assim, ó. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer um link pra você e outro vídeo nosso do Sítio da Roça. Pessoal, é só clicar e assistir. Gente, obrigado pela audiência, obrigado por tanto. Ô gente, show de bola aqui. Valeu muito. Obrigado. Obrigado.